Mano, problema na central Bright Sky O teclado não funciona, não dá comando Algumas teclas chegam Nessa data nada funciona Ela oscila, tem vezes que funciona, tem vezes que não Dessa vez ela travou totalmente Então o que nós vamos fazer? Vamos trocar a membrana Que já está danificado E vamos trocar a placa controladora de teclado Daqui a pouco a gente mostra como é o procedimento de troca Com a central desligada já, nós vamos remover os flats Na impressora Chave de controle De bloqueio de teclado E vamos remover A placa Vamos fazendo isso aqui porque essa placa já foi trocada E como voltou a apresentar o efeito Então vemos que o teclado não está comunicando A placa está boa Veio de um contra-engenheiro amigo nosso Vamos devolver ela Então a placa já saiu Vamos pegar uma nova placa Uma nova membrana Que nós vamos instalar Uma nova placa As placa a gente adquiriu pela Skyfire Perderam os dedos Vamos estar colocando ela aqui Nova Já já a gente mostra Vou tirar a membrana agora Vamos soltar o parafuso Da chave de bloqueio Com a chavinha Com o alicate de zico A gente solta Certo Remove a chave de bloqueio A frontal A membrana vai estar aqui com a Impressora conectada Corta A impressora Remove A membrana Com a chavinha de fenda Ou um estilete Vai puxando para o baixo Mas ela já foi mexida Vamos Remover Isso aqui é o seguinte Removida uma vez Ela não vai funcionar mais Não dá problema Porque aqui são contatos metálicos Que fazem o contato Com a membrana Para poder fechar O contato aqui Fazer a leitura Pela placa controladora Ok A gente já tirou uma Nós vamos Pegar a nova placa Fazer com todo cuidado Para não danificar A nova membrana Eu estou sem unha Para tirar isso aqui A gente pega Correto E aí Vamos puxar aqui Essa parte Vamos jogar Lá de volta A parte da impressora A gente também vai pegar E passar por dentro O negócio Grudou com a força Aqui Pronto Certo Agora a gente Dá uma pausa Aqui O teclado Já foi Colocado Dá uma forçadinha Para não Dar mais problema Certo Vamos recolocar A chave de bloqueio No local Vou tirar A proteção Recolocar A chave de bloqueio Tem a posição correta Aqui Então não entra Fica na posição Dos LEDs E a gente vai Regalizando aqui A instalação Agora vamos Colocar a placa Nova Correto Lembrana Colocada Vamos Plugar ela Plugou Passa O fio Do bloqueio De chave de bloqueio E Coloca As teclas Acertando elas Pela Colocada Colocada Bonitinha A gente vem Segura E põe as parafiras Pega a filha Isso aí Por favor O Fio Fio Aeromo Pega a filha E põe as parafiras Aí E põe as parafiras Certo E põe as parafiras Certo Pega a filha Seat E põe as parafiras E o último parafuso. Vamos ver se a placa não ficou solta, se está tudo morto, vamos reconectar, olha se está o teclado normal aqui, tudo funcionando, normalmente colocamos os flex, normalmente nota que o flex só entra cada um na sua posição, eles não conseguem ser instalado na hora do local, ok. E aí, agora vamos re-ligar a central, re-ligando, sistema funcionando, chave de bloqueio lá normalmente, certo, e a gente vai acessar menu normal, senha padrão 833115, é a senha de usuário, então aí com sucesso, teclado trocado, funcionando, mais um reparo, serviço concluído da Andrade Tec, serviços aí, Andrade Tec Sistemas Contra Incêndio.